Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD quer cumprimentar o senhor Almirante na sua pessoa e em si todas as pessoas que estão envolvidas no processo de vacinação, que tem sido de facto um processo de grande complexidade, de grande logística e que tem envolvido muita gente e que, senhor Almirante, temos a noção que está a correr bem dentro daquilo que é possível, tendo em conta as vacinas disponíveis, mas por isso mais uma vez queríamos congratular-nos e cumprimentá-la a si e todas as pessoas profissionais de saúde que estão muito empenhadas em levar este processo até ao fim. Aproveitando esta, que naturalmente já foi aqui dita a última audição desta sessão legislativa, eu gostaria de lhe perguntar se numa conferência esta semana em Coimbra o senhor Almirante terá dito que Portugal completa a vacinação em setembro e eu gostaria que pudesse explicar o que é que isto significa em termos de cobertura vacinal, número de primeiras doses administradas, vacinação completa, faixas etárias abrangidas e imunidade do grupo. Nós sabemos que cientificamente a imunidade do grupo está agora a ser questionada, que tendo em conta esta variante a delta não se atingirá eventualmente nos 70%, mas gostaria de dizer também a sua opinião sobre esta matéria e, senhor vice-almirante, gostava de lhe perguntar, já ouvimos dizer publicamente que estaria disponível para uma terceira dose, se assim houvesse continuação desta task force e uma terceira dose, se fosse esse o caso, e eu pergunto-lhe se isso tem estado em cima da mesa, a sua continuidade à frente deste processo que está a correr muito bem. Depois queria também perguntar-lhe que houve uma recomendação do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, No sentido de as pessoas recuperadas de Covid serem imunizadas também com duas doses. O grupo parlamentar do PSD na altura requeriu ao Governo que pudesse seguir esta recomendação, como aliás a maioria dos Estados-membros já o faz, nós não obtivemos resposta. Sabemos que isto é uma decisão da DGS, mas eu pergunto, caso Portugal decidisse pela proteção máxima e adotasse o esquema vacinal de duas doses para ex-infetados, eu pergunto-lhe se haveria vacinas suficientes, sabemos que a disponibilidade das vacinas vai sendo, e o Sr. Almirante vai adequando o programa de vacinação à medida que chegam as vacinas, mas eu pergunto-lhe se isto complicaria o processo vacinal. E a minha pergunta tem só a ver com isto, é porque queremos perceber se esta restrição que é aplicada tem somente a ver com a questão da logística e da dificuldade das vacinas, ou se é mesmo uma recomendação científica, se tem cariz científico o facto de com uma dose, os recuperados de Covid ficarem suficientemente imunizados. Depois, em 2 de julho, Portugal, o Governo anunciou que Portugal era líder da vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, utilizando para o efeito um gráfico retirado da plataforma Our World in Data, cuja fonte é o Ministério da Saúde. Nesse gráfico estava indicado que em 2 dias Portugal tinha ultrapassado a marca das 200 mil doses de vacinas administradas. Este é um número que não bate certo com os números da Task Force de Vacinação, nem da própria DGS, sendo que a base de informação é a mesma. Eu pergunto, Portugal, Sr. Almirante, Portugal atingiu algum dia a marca das 200 mil doses de vacinas administradas, conforme a indicação do Our World in Data. Confirma que a plataforma de informação da Task Force e da DGS é a mesma que a do Ministério da Saúde, pelo que não poderá o Ministério da Saúde ter tido acesso a fontes diversas, de origem diferente. Naturalmente, eu vou mesmo terminar, Sra. Presidente. E depois queria colocar aqui uma questão que me tem sido trazida por muitas pessoas do Algarve, nomeadamente alguns dos colegas nossos do Algarve, dizendo que não está a ser possível agendar a vacinação em nenhum dos concelhos do Algarve. Eu perguntava-lhe, Sr. Almirante, se isto tem alguma, terá com certeza, mas há quem diga que não há vacinas no Algarve e eu gostava que pudesse explicar e esclarecer esta situação, porque há de facto pessoas que não conseguem agendar em nenhum dos concelhos. Muito obrigada, Sra. Presidente.